Falta menos de um mês para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda. Até agora, quase 6 milhões de brasileiros já acertaram as contas com a Receita Federal. Tem que correr, né? Muita gente deixa para a última hora. O Fala Brasil procurou um especialista para explicar o que é preciso pagar e como é possível ganhar dinheiro na restituição. Preste atenção. Seu Hélio já está em dia com o Leão, mas é um contador que todo ano faz a declaração do empresário. Se fosse para ele mexer com isso... Aí ia ter muita dúvida. Muita dúvida, ainda mais com essas alterações que teve agora, né? E dúvidas sobre o assunto são o que a gente mais vê por aí nas ruas. Eu recebi uma ação trabalhista. Eu devo declarar ou não? Sim. Todo dinheiro recebido é uma entrada de recurso que o contribuinte tem que declarar. Eu gostaria de saber se eu devo declarar as minhas dívidas. Sim. Também tem uma ficha específica de dívidas de ônus reais que tem que ser informada. Principalmente dívidas de financiamento de carro e imóveis. Quem recebe o valor de um aluguel, obrigatoriamente o deve declarar. Já quem paga pode escolher se quer ou não informar a despesa receita. Todo mês eu deposito o dinheiro na conta do meu filho. Eu gostaria de saber se eu tenho que declarar esse valor que eu deposito para ele ou fazer uma declaração para ele. Se o seu filho for tratado como um dependente seu já estiver na sua declaração, já está declarado porque você depositou para você, para um dependente seu. Caso seja uma declaração separada, o seu filho declara como recebimento de doação e você declara como uma doação efetuada. Quem pagou o imposto de renda a mais durante o ano tem direito a receber a restituição. Na hora de declarar, o programa faz as contas. E dá para aumentar o valor a ser restituído. Mas para isso é importante conhecer bem as regras e guardar todos os documentos que comprovem os gastos que são dedutíveis. Despesas com saúde, tanto com médicos quanto com dentistas, podem ser abatidas no imposto de renda. Assim como os gastos com previdência privada e com educação. Mas vale somente a educação formal, ensino médio, fundamental e superior. Um curso de inglês não é dedutível. Quem tem empregado doméstico em casa com carteira assinada tem direito a deduzir na declaração o valor referente às contribuições pagas ao INSS. E os gastos com os dependentes também ajudam a incrementar o valor a ser recebido lá na frente. Tem que informar todos os dependentes que têm filhos até 21 anos ou 24 anos se ainda são estudantes. Mas esposo ou cônjuge também são importantes informar que são dedutíveis, que têm uma parcela dedutível do imposto. Cada dependente vai gerar um benefício que vai aumentar a instituição. É tanto detalhe que seu Antônio decidiu vir até esta faculdade em São Paulo em busca de ajuda. Todo ano a instituição faz um plantão gratuito para auxiliar as pessoas no preenchimento do imposto de renda. Saiu com a declaração em mãos sabendo até quanto vai ganhar de restituição. R$ 250,00. Já é alguma coisa? Claro, vou sair todo feliz. O leão não me pegou não, dessa vez não.